Olá a todos, estamos aqui para jogar Disgaia 4 Complete, o último jogo da saga Disgaia a sair para o computador. Já no centro do computador temos uma analisa Brini, que é um spin-off de Disgaia em plataformas, logo um dos personagens mais marcantes desta série. E veremos o que nos move a ser. Cá temos o Valvatoris. Um vampiro. E o Frank Fenrich. Uma pequena conversa entre eles. Eu gostava de passar um WhatsApp possível para a Santos. Consegui mostrar, mas não sou daqueles que têm muita, muita palavreada. Não há dúvida de que meu corpo está beneficia desta vez. Como vai correr isto, mas... Em princípio, como é, turnos e estratégia, tem tudo para correr bem. Um peixe. Fantástico. Um게 não funciona... Umfame. 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 O sangue do humano, e como dá para perceber através deste segmento, é um jogo que aplica muito a vertente cómica. E aqui está um Prini. Aqui estamos nós com os Prinis. Ah, Deus! Oi! Três Prinis. E vão levar um embora. Ok, está tranquilo. Veremos um Prinis. Será que já me toca? Veremos como é que isto ocorre. E estamos no Episódio 1 de Rebels of Ice. Provavelmente temos Prinis. Não. Temos Prinis, instructors and training. A Fighter. Não existe? Quiric. Ok. Estou tranquilo. Vamos lá. Vai sair daqui. Ah, então é um Prini. Com um gato. Ah. Não. É um Human. Que roubou sardinhas. Será que ele também vem conosco? Ah, Cutsaber. Sgt. Thief. Ok. E ele vem conosco, Cutsaber. Já estamos nós em Movimentação. Ah lá. Nível 300. Vamos aprender os Controles Básicos. Após a morte, as souls dos pecadores humanos foram enviados a Hades. Aqui explico o que é que agora não acontecem as... 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 almas. Os Prinis vão através de uma extensiva treinamento em Hades, antes de ser enviados. Eles estão trabalhando diligente e estrictamente. Hum... 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 There you all. Yes, sir! Just as you order, dude! Excelente! Dar com os Prinis, vizendo! Dar com os Prinis, vizendo! You have all died and were sent to Hades. Because we could be... That's right! You are lowly criminals! Lord Balbato... Correct! I've raised you all to become great! Today is the day you've been waiting for! Hey! Vamos começar a nossa batalla. Jovemos... Perish! I'll teach you a lesson! Sim, viramos o mapa Vamos...mover-nos para aqui Cá podemos atacar Este Primi Barawa Character Ok Cá Cá Envolve Torres Vamos mover para aqui E... não... e não... Cá... outra vez Acho que eu Attack Orequim... Executar Iiii... conseguimos matá-lo Agora... vamos trazer o Ser Tintive Só porque me apetece... eu... estou aí bastante a personagem Vamos atacar Calma... Será que ainda consigo fazer mais algum movimento Move... Para aqui... Até aqui não consigo atacar mas consigo usar um Special O Fire Encontra este Primi e... Executar Não... 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 A drava que eu sei que não cheio... mas... Não... 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 Vamos terminar o nosso turno... Não... 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 Vamos atacar este Primi Vamos atacar este Primi Vamos atacar este Primi Vamos ver como corre Boa, boa, eles vão nos atingir agora melhor, mas é pena que o caldo de Darius ainda não pegue na frente Exatamente, é pena que a nossa pequena Darius não tenha nenhum ataque Terminamos o turno Pior erro que ele cometeu, mas move Aqui, para trás do Príncipe Para atacar No fundo é um jogo de estratégia com personagens bastante estranhas e por vezes famicas Mas nunca vai passar muito triste, é um RPG português em que temos que usar um pouco de estratégia com Final Fantasy Tactics, por exemplo E esta nos apresenta as bojas Tem feature de autosave, no fundo aqui temos o Hub, para poder fazer tantos LCs como o Astorium Aqui podemos comprar Evilatice The Sims Armor E Weapon Para isso o jogo é sempre muito regular, é sempre a mesma coisa no fundo E Não posso deixar de salientar que para cultura pop, seja TV, filmes, séries, jogos e banda desenhada visitem centralcomix.com E Sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram E Vemo-nos por ai